A gente fala agora de esporte, nós vamos mostrar a prática do tênis aqui em Teixeira de Freitas, inclusive com uma proposta muito legal, atraindo também a criançada. Eles estão há pouco tempo nas quadras. Eu estou aqui no tênis há oito meses. Eu estou aqui no tênis há um mês. Também estou no tênis há um mês. Eu estou aqui no tênis há dois anos e meio. Eu estou no tênis faz uns dois anos e pouco. Estou no tênis há quatro meses. Estou no tênis há dois meses. Um esporte que eles adoram. Eu fazia natação e fazia outras coisas. Aí agora, quando eu fui para o tênis desde três anos, eu comecei a fazer. Só que quando eu fazia três anos, eu batia na bola, só que não está certinho. Aí eu fui crescendo e fui batendo mais e mais forte e consegui fazer mais. Então você melhorou suas habilidades, sua coordenação motora. Sim. E você gosta do tênis? Sim. Pretende jogar tênis por muito tempo? Sim. Muitos deles começam tomando como exemplo os pais. Foi o caso de Guilherme, já treinando há um ano. A paixão de Pedro agora é dividida entre o computador e o esporte. Tem mudado a vida dele. Eu só aprendi algumas coisas, tipo o saque, essas coisas que eu não sabia, não conseguia fazer direito. Eu acabava errando. E agora já aprendeu bastante. É. De acordo com o William, que é professor de educação física e especialista em fisiologia do esporte, uma ótima alternativa para o desenvolvimento motor e disciplinar da criança. O início da prática do esporte pode ser em qualquer idade. Quando criança, é uma brincadeira que pode fazer toda a diferença na evolução e formação física e mental. Desenvolve bastante o cognitivo das crianças, né? É uma atividade recreativa, onde eles possam sair, entendeu, do ambiente residencial deles, virem para cá, movimentar o corpo e interagir com outras crianças, né? Fazendo amizade. Além de ser um esporte de muita estratégia e concentração, né? E eles encontram aqui uma motivação para sair, entendeu, de casa, sair do computador, da internet. Matheus pratica o esporte há seis anos. Eu comecei a jogar tênis em Nanuki, porque meu pai, ele começava a fazer. Lá ele começou a me incentivar. E eu não sabia, porque a raquete era pesada, eu falava que não estava aguentando. Aí ele pegava na minha mão e me ajudava a bater. Aí eu falei, eu acho que agora eu consigo. Aí eu tentava treinando, 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 treinando. É, a história do tênis aqui em Teixeira de Freitas é recentemente nova, há 24 anos. E Luiz Henrique Lessa faz parte dela até hoje. Ele foi uma das primeiras pessoas a praticar o esporte aqui na região. Quando vinha de férias para a Teixeira de Freitas, a gente, existe um grupo de pessoas que praticavam o tênis no Jacarandá Clube, que era praticado numa quadra de cimento, numa quadra poliesportiva, onde você divide o espaço com outras modalidades, né? Nesse grupo tinha pessoas da comunidade que já gostavam do tênis e praticavam, como o Dr. Belitardo, o Rogério Astoria e outras pessoas mais que não lembram, mas a gente não lembra o nome. E a partir daí foi se desenvolvendo a cultura, o gosto do tênis, pelo povo de Teixeira. Aí começou a prática por alguns adolescentes também na época, que começaram a ver, a praticar e a gostar. Um esporte que faz bem para todas as idades. Luciano, que é advogado, vem para a quadra jogar fora o estresse do dia a dia. Faz bem para o corpo e a mente. Eu, além de procurar um condicionamento físico melhor, eu gosto do esporte e venho com ele praticando, ao longo de nove meses já. Um esporte que, inclusive, traz muita disciplina. Faz com que você realmente busque a cada dia que passa, aproveitem ainda mais os fundamentos que o tênis exige. Você recomenda? Recomendo a todos. Doutor Luciano Falcão ali dando entrevista para o esbaforido. Estava precisando fazer mais exercício, hein, doutor Luciano Falcão. Grande abraço aí, advogado aqui de Teixeira de Freitas. Então, vamos lá.